E aí galera, tudo bem? Hoje vamos praticar armamento no Falcon BMS 4.33 As nossas armas hoje serão as GBU-54B Vamos levar 4 bombas para 4 alvos Vamos praticar hoje o que o pessoal chama de J-Genze Vamos usar essas armas no sistema de múltiplos alvos Ou seja, vamos liberar 4 bombas de GPS para acertar 4 alvos diferentes nessa base aqui Vou mostrar aqui os alvos para vocês Num Recon bem rapidinho Deixa eu ver aqui Um dos alvos vai ser essa torre de controle O outro alvo vai ser esse tanque de combustível Outro, esse depósito de munição E por último, a antena de radar Esse sistema de J-Genze Ele é usado para você liberar várias armas No mesmo local Ao mesmo tempo Por isso, durante a missão Acompanhe aí, vamos ver E aí galera, tudo bem? Estamos aqui na base de Mandumi Mandumi Frequência 253.4 Como eu já apresentei na introdução Vamos usar essas belezinhas aqui que estão na nossa asa aqui hoje Bora lá E só para não perder a prática Vamos fazer uma rampa aqui Vamos dar partida no motor Bora lá Start 2 O motor A APU leva ele até 20% Não é preciso ensinar isso para vocês não, né pessoal Quando está careca de saber isso Mas só para a gente não perder a prática aqui Você tem de Não é só achar a missão no alto e executar não Tem de dar partida Ligar o radinho Falar com os caras Fechar o canapê Ah, um silêncio Opa, eu tenho 20% Beleza Só dar uma mexidinha aqui no nosso manete Nessa posição aqui Se não falha a memória Vai amiguinha, pega Vai Isso Boazinha Bom, agora é só ele subir o motor aqui Agora dá um instantinho aí Ele vai até 70% Ele vai até 70% Depois estabeleza Depois estabeleza Escuta A manete voltando Luz de navegação ok É isso aí Vamos ligar nosso hub São Doze horas e quatro minutos Vamos ver quanto vai durar essa missão A missão eu não vou voltar para a base Ela vai terminar assim que atingir os alvos Valeu? Aguarda ele Vamos decolar A missão eu não vou voltar Ok, funcionando Carregando o RDI E gasta quatro minutinhos Pessoal Rapidinho Nosso radar está carregando Mais ou menos Um minuto Não 90 segundos Deixa eu ver aqui mais Beleza Não vamos Está durante o dia Assento injetável travado Ah, o rádio Volume do rádio Comunicação Comunicação um e dois Eu gosto de ligar o rádio Assim que estiver saindo Porque esse pessoal Começa a buzinar no seu ouvido Aqui Que é chato demais Enquanto ele carrega Aqui Vamos dar uma olhada Na aeronave lá fora Para ver como é que ele ficou bonito E aí 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 Carolina do surf Eu acho que no teatro Aqui Da Coreia Eu vou usar toda essa camuflagem Aqui Esse modelo É Ficou parecendo Na minha vinheta Ficou a vinheta Oh 2.7 Ah Deixa eu tentar explicar Bora lá As bombas vão ser usadas Da seguinte forma No nosso editor de missão Lá Que nosso No planejamento De missão Nós configuramos Quatro alvos Nos A-Point 15 16 17 18 Então Cada coordenata De A-Point 15 16 17 18 Vai cair Uma bomba de GPS O sistema De múltiplos Alvos Funciona Da seguinte maneira Uma vez a bomba Carregada Tudo selecionado Tudo prontinho Para liberar Vamos liberar Uma na No A-Point 15 Assim que ela descer Passa por A-Point 16 E vai liberando As bombas Sucessivamente É No sistema americano É assim Nas aeronaves De Israel Um pouquinho Diferente Por isso Eu vou fazer Esse vídeo Aqui Um pouquinho Mais longo Só para eu dar Partida Aqui Para não ficar Enferrujado E lá no vídeo De Israel Eu já vou fazer Direto Já próximo Dos alvos Se bem Que lá Tem que fazer Outra configuração Também Por isso Eu vou dar Uma folguinha Para vocês Por isso Acompanha Opa RDI Carregado Que bom Que bom Que que temos Aqui No HUD Então Qual C Passa para cá Vem cá Vem cá Vem cá No HUD Standby E CRM Isso Beleza Obrigado Temos uma luz Amarela Isso aqui É a dica Dos nossos irmãos Da rede Pessoal Duas vezes Uma Duas Beleza Limpinho A princípio Não A princípio Nossos alvos Estão nessa área De sangue A inteligência Se bem Que de inteligência Pessoal Não tem nada Diz Que aqui Nessa área De sangue Que está marcado Não há Nenhuma defesa Aérea O pessoal Já fez uma limpeza Lá Por isso Nós vamos lá Fazer outra limpezinha Né Vamos tentar Desabilitar Essa base De uma vez Por toda Deixa eu ver Aqui Rádio Vamos lá Comunicação Comunicação Frequência 2, 5, 3, 4 2, 5 2, 5, 3, 4 Isso mesmo Enter Ok 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 1, 1 É Não Só vou pedir Para tirar os calcinhos Da roda Senão Não tem jeito Amor Espera aí Mulherzinha Apressada Pessoal Tira os calcinhos É Ok Obrigado Agora sim Agora eu vou É É mesmo A nossa direita Só mudar uma cor aqui Esse céu azul aqui Eu gosto de branco Esse verde Só pega bem A noite Não Nenhum Já estou indo Mulherzinha Apressada Esse pessoal devia arrumar isso Se eu estou taxiando Ok Bora lá Subindo O tempo está correndo Já foi quase 15 minutos Esse cara fica puto da vida O cara para ensinar só isso Gasta esse tempão todo Olha pessoal É assim mesmo Simulador Realista É assim Agora você quer Que esse programinha Que só aperta Botão Procura outra coisa Entendeu só Entendei Que coloca a missão Inteirinha aqui É mesmo Vamos desligar um negócio Aqui Primeira coisa Armamento Vamos alinhar Para o rumo Para que nós sabemos Que é o nosso rumo Ele já ganha tempo Vamos colocar um ângulo De 5 Acho que vai dar Ele vai de boa Enquanto isso Vamos carregar a arma Essa arma tem que ser alinhada Elas aqui 4 GBU 54 B No Falcon BMS 4.33 É isso aí Subindo Opa Só uma coisinha Só para ter certeza Obrigado 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 Seis mil pés Seis mil pés Vamos ver se chega Pelo menos Entre 15 e 20 mil pés Apesar de não ter Nenhuma defesa Lá na base Sei lá Se acharam Algum Canhão anti-aérea Resolver Fazer uma Surpresinha Para nós Vamos subir Até 20 mil pés Só para ter certeza Esses dois tanques De combustível Aqui Ele fica pesado Se fosse uma distância Maior Não teria problema Chegaria a 20 mil pés Que moleza Só reduzir um pouquinho Aqui Mantenha É que negócio Devagar e sempre Armamento Está de lá E esse está de cá Nossa senhora Alta tecnologia Vamos diminuir Esse radar Aqui E vamos diminuir O cone Dele também Pronto A princípio Ninguém sabe Que nós estamos aqui Agora acredite Se quiser Até nesse ao ar Aqui eu não confiei Sentry 1 Fury 1 1 Requestra Fury 1 Sentry 1 Picture clear Picture clear Tudo limpo Ok amor A02 Quase Quase Alinhada Quase Quase 13 mil pés Vamos dar uma esticadinha Aqui Será que tem combustível De sobra Vamos gastar O dinheiro Do contribuinte Vamos gastar O dinheiro Do contribuinte Nem tanto Né senhores Vamos gastar No dinheiro Do contribuinte Opa Oito Dezessete mil pés Dezoito Beleza Se eu tenho que sair com o rabo Entre as pernas De lá Vamos deixar Como manda o figurino Sobrando Dezenove mil pés Subindo A bomba Já está Alinhada RDI Beleza Vamos passar Para o Waypoint 15 A princípio Está na nossa Frente Bora lá Com seus controles Já configurado É isso Não fica perguntando Aquelas perguntinhas Bobas Não É por isso Que você tem que ter Uma manete Com vários botões Para pilotar Avião De caça Sim Que não pode Faltar Botão 7 8 9 10 Cadê O meu 15 Beleza 15 Está na nossa Frente Que barulho Aí Ah 22 mil pés Vamos alinhar Aqui Está por segurança Vamos para 24 Como eu disse Lá se tem um Canhão Antiaéreo Lá Esses caras Querem fazer Gracinha Com a gente O combustível É que não falta Pessoal Vamos gastar Vamos gastar Isso se chama Máquina de guerra 23 mil 24 mil Eu queria 25 Está em 25 Não 25 é bom É um Muma bonito Esse dia Eu estava vendo Os vídeos De um Um F-35 Liberando Uma bomba Dessa A 25 mil Pés Eu imaginei Que eles fazia Isso É muito Mais 25 mil Pés Um F-35 Falei Esse cara Está com dó Espera Vamos fazer Uma configuração Aqui 271 271 271 271 271 Você vai lá Para cima Quero ver E vocês Ok Estabiliza E amor Só que um pouquinho Para a esquerda Não é necessário Mas só para ficar Bonito no filme E eu tendi A marche No mínimo 8 A velocidade Para liberar Essa armamento É o que diz O manual Pessoal Marche 8 Sabe Como é que Essas coisas A nossa setinha Já está descendo É que Lembre-se bem Vamos liberar Uma arma Para cada I-Point Isso automaticamente Você vai trocando Os I-Point E vai soltando As armas Vamos Dar um I-Point Marche 7 7 9 Opa Beleza Lá disse Entre 8 E 9 Já temos Marche 8 E mantém Apertado Uma frouxa Não Então vamos Liberar Uma arma Nossa Nessa GBU Na Waypoint 15 16 17 18 Estamos em cima Da base A princípio Ali disse Que tem uma área De SAM Mas a inteligência Diz que já foi Desativada É por isso Que nós vamos Fazer uma faxininha Aqui nessa base Quatro bombinhas Para Praticar Isso aí Aperta ali O vermelhinho E aguarda Ali a liberação Vai descendo São Doze Dezoito Nossa Dezoito minutos De vídeo Vamos ver se consegue Com vinte e pouco Essas bombas Descem rapidinho Aqui Lá vai Uma Prepara para mudar Para o Waypoint Seguinte Beleza Waypoint Dezesseis Waypoint Dezessete Waypoint Dezoito Pronto Quatro bombas Liberada Aqui que a gente faz Sai de um pouco De baixo Que isso também Em cima Vira um pouco Para a direita Ou para a esquerda Fica a seu critério Se possível Mantém a altitude Deixa eu ver O que temos Do lado Opa Acho que aqui vai dar Deixa eu colocar No piloto automático Aqui Vamos ver o show Das bombas É o que o pessoal Mais gosta Né Olha lá a base A primeira bomba Vai cair Na torre de controle Que deve ser Ali no meio Vai meu bem Estamos aqui Na expectativa Olha lá Uma Na torre de controle A outra No tanque De combustível A outra No palhão De munição Lá no meio Próximo Da torre E a outra Lá na pontinha Na antena Cadê 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 Nossa senhora A pena Que só carrega Quatro bombas Dessa Né Fih Hoje A de ação É Fazer o que Nós Temos um F16 Facinho Né pessoal Qualquer coisa Pergunte Aí Até mais Tchau Tchau